Música Vamos começar o programa de hoje mostrando o uso de fungicida no milho segundo a safra, que pode aumentar bastante a produtividade. A planta precisa ser pulverizada quando está com 8 ou 10 folhas expandidas. É verdade, é que com essa fase a planta já está grande e o trator precisa ser deixado de lado. A ajuda vem do alto através de aviões. Vejam só. Uma ajuda que vem do céu. Seja por terra ou pelo ar, o uso de agrotóxico nas lavouras de todo o país aumentou em 190% só nos últimos 10 anos. Número que representa mais do que o dobro da média mundial, que é de 93%, ultrapassando inclusive os Estados Unidos. Os dados são de um estudo feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só o uso de fungicida corresponde a 14% do mercado de agrotóxicos e tem sido muito utilizado no milho safrinha. Existem fungos que atacam a folha. Esses fungos podem estar tanto na folha do milho quanto no solo, em restos de plantas de culturas anteriores. Nós temos exemplos, fotos e trabalhos que foram feitos que mostram a diferença que você tem de uma área tratada para uma área não tratada tanto na lavoura quanto na qualidade do grão. O mais recomendável é aplicar o fungicida quando o milho está assim, na fase grande. O único problema é que com isso o trator não consegue entrar na lavoura. E é aí, exatamente aí, que entram os aviões. Um investimento que custa em média de 5 a 7 sacas de milho. Mas com um benefício que pode passar de 70 sacas a mais na produtividade. Com tantos benefícios, o mercado de aviação agrícola decolou. Seu Luiz usa a tecnologia há mais de 10 anos. Além de não estragar, a produção é eficiente, você escolhe o horário, é rapidinho e é muito eficiente a aplicação deles. O senhor não usaria de qualquer outra forma? Não, eu não. Eu conheço o serviço deles e há 10 anos a gente trabalha junto. Nesta empresa, os quatro aviões estão sendo pouco para tanta procura. A agenda está lotada por pelo menos mais um mês. Houve um crescimento considerável em torno de 60% de dois anos para cá. Com a demanda de milhos mais suscetíveis à doença, que tem um potencial mais alto de produção. Aí entra a tecnologia na aplicação. E qual é a tecnologia que é aplicada através da aeronave que diferencia da questão do trator, por exemplo? A tecnologia que permite a aeronave é aplicar no ponto exato, que é no pré-pendoamento ali, ou até após o pendoamento, há 10 dias. Esse é o momento exato. Então, como o milho está em torno de 2 a 2 metros e 10 de altura, é só a aeronave que consegue entrar na lavoura. Se você quiser fazer algum comentário, dar sugestões ou tirar alguma dúvida, escreva para a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Você pode também seguir a gente no Twitter. Twitter.com.br Ou escrever para o nosso e-mail. rickrural.com.br RICKRAL.com.br RICKRAL.com.br